Agora, no show do Rony Magrini, entrevista! Como anunciado, confirmado, sacramentado, tá aqui na minha frente o prefeito de Santo André, Paulo Serra. Bom dia! Bom dia, Rony, bom dia a todos os amigos ouvintes aqui da Rádio ABC. Prazer estar se conhecendo, viu? Obrigado, viu, Rony? Obrigado. Seja muito bem-vindo. Sei que tem sido um parceiro aí da nossa gestão, a Ana Carolina, que já esteve aqui falando sobre o Fundo Social, o Banco de Alimentos e outros programas. Ela tá bem? Tá bem, graças a Deus, tudo bem? Agradeço muito aí essa grande parceria e parabéns pelo seu trabalho aqui, alegrando as manhãs aqui da nossa cidade e da nossa região. Esse é o nosso trabalho. E aqui do meu lado tem o André Ribeiro, ele é do Instituto Viva Santo André, que também é parceiro aqui da Rádio ABC, tá sempre junto aqui com a gente. Bom dia, André. Bom dia, Rony Magrini, bom dia, prefeito. É uma alegria muito grande estar aqui e cumprimentar a Rádio ABC, que foi a grande vencedora de veículo do ano do Prêmio Destaque Viva, viu? Muito parabéns. Muito obrigado. E daqui a pouquinho deve estar vindo pra cá o Paulo Matias. Paulo Matias, ele é prefeito regional de Pinheiros, lá de São Paulo, já veio aqui no nosso programa, já passou por aqui. E quando ele soube que você estava vindo pra cá, ele falou, eu vou passar lá pra dar um abraço e vou pegar o barco andando. Então a gente vai começar a nossa conversa e de repente o Paulo chega aqui e ele vai ficar sentado do seu lado. Muito bom. O pessoal tá vendo a gente e ouvindo a gente pelo Facebook, pelo aplicativo, pelo rádio. Então agora a gente já começa a nossa bateria de perguntas aqui pro prefeito. Que aqui a gente não tem objetivo de crucificar ninguém. A gente só quer saber. O ano tá terminando, prefeito. E aí, deu pra fazer tudo que tinha planejado ou teve que fazer muitas contas na ponta do lápis, que nem o povo português faz. Leva tudo na ponta do lápis pra sempre sobrar algum no final do mês. Como é que foi esse primeiro... como é que tá sendo esse primeiro ano, prefeito? Rony, você usou uma expressão que a gente se utilizou dela durante o ano todo, né? É, a conta na ponta do lápis. Foi dessa forma que a gente conseguiu terminar o ano com saldo positivo, porque o grande desafio no início da gestão era recuperar a credibilidade financeira da cidade. Tava ruim, prefeito. Tava muito ruim. Muito, muito. Nós assumimos, pra você ter uma ideia, 320 milhões de restos a pagar de curto prazo. Nossa. Quando a gente fala de dívidas de curto prazo, e o número é expressivo, mas não é só o número. Eram dívidas que diziam respeito a medicamentos, 18 meses sem receber, capinação, roçagem, manutenção da cidade, 2 anos sem receber. Nossa. Uniforme, último pagamento do uniforme material didático das crianças, 2015, nós assumimos em 2017. Tá. Tapa buraco, atrasado há mais de 2 anos. Então, água, não tinha água na torneira, na cidade, no início do ano. A Sabesp, simplesmente, por falta de pagamento, tinha reduzido a pressão. Eletropaulo, no início do governo, ameaçou cortar a energia elétrica do hospital municipal. Que isso. Décimo terceiro salário de médico, quem pagou fomos nós em janeiro, porque em dezembro não havia sido pago, né, de médico e de outras áreas da saúde. Enfim, uma situação muito complicada, 742 fornecedores atrasados. Cobertor curtíssimo, né, professor? Curtíssimo. E nós fazendo, implementamos que esse era o nosso grande desafio. E eu falei muito isso na campanha, eu levo muito a sério aquilo que a gente combina com as pessoas durante a campanha eleitoral. A gente sabe que a política está passando por um momento de descrédito, de descrença das pessoas, e com razão as pessoas desconfiam. Sim, claro. Mas eu levo muito a sério aquilo que foi combinado, e eu falei muito, né, o André, e aqui eu aproveito para cumprimentar, que acompanhou também de perto o processo eleitoral, uma pessoa que tem uma visão política bastante importante aqui na nossa região. E eu falei do modelo novo de gestão, a gente falava, né, e a gente efetivamente conseguiu implementar. Então, logo que a gente chegou, cortamos telefone corporativo, cortamos carro oficial, vendemos 152 carros oficiais, não tem mais carro de prefeito, de vice-prefeito. Aquele carro preto bonito, que todo mundo, não tem mais essas regalias aqui em Santo André. Com isso, a gente economizou 4 milhões de reais, arrecadamos mais 1 milhão e meio na venda desses carros. Celular corporativo, a mesma coisa, reduzimos o número de cargos em 40%, de 19 secretarias reduzimos para 14, 12 milhões de economias com corte de pessoal. Fizemos o contingenciamento do orçamento, 60% contingenciado, para renegociar todos os contratos. Fizemos parcelamento das dívidas, chamamos os fornecedores. E aí, logo nos primeiros 60 dias, a cidade que tinha um déficit operacional mês a mês de 8 milhões, já a partir de março começou a operar no positivo. Já começou a respirar. Então, foi um choque mesmo, né, a gente diminuiu o tamanho, fez economias, os contratos foram reduzidos na média, a gente renegociou todos os preços, 20% de, entre 20 e 25% de redução dos contratos, deu certo. Mas, a administração não pode se basear apenas na gestão financeira. Claro que isso era importante para a gente sobreviver aos primeiros meses, né? Aí, começamos a, compramos remédio novamente, entregamos uniforme, entregamos material didático, a água voltou para as torneiras. E, ao mesmo tempo, pensando nos programas, porque a população também tinha as suas demandas e as suas emergências, né? Claro que ela entende, eu sempre agradeço, porque a população de Santoré tem sido muito compreensiva com a situação que estava a cidade, e ela tem enxergado que, efetivamente, a gente colocou a ordem na casa, né, para poder crescer. Isso é ótimo. E, a partir de 2018, colher ainda mais frutos. Essa transparência é imprescindível, né? É imprescindível. Mas não dava só para a gente falar, olha, fizemos uma gestão e arrumamos uma casa. Não. Então, tivemos entregas, né? Então, uniforme, material, a própria água que voltou para as torneiras. Lançamos um programa que é o Saúde Fila Zero, que trocou dívidas que hospitais e clínicas tinham na nossa cidade por exames e consultas, já que a fila de exames e consultas, para você ter uma ideia, eram de 128 mil atendimentos em janeiro, 18 meses de espera, e com o Saúde Fila Zero, a gente já tirou dessa fila 85 mil exames e consultas, e já zeramos 110 especialidades na cidade. Já conseguimos zerar. O que era 18 meses, hoje não tem mais fila para 110 especialidades. Trocando, né? Dívidas por exames, dívidas por consultas e fazendo os mutirões. Tivemos um mutirão por mês, todos os meses tivemos um mutirão de especialidades. Deu certo, né? Agora, a saúde, ano que vem, é um ano importante. A gente vai inaugurar 11 novos equipamentos com um novo padrão de qualidade, que é o Quali Saúde. Estamos capacitando os nossos funcionários, contratamos informatização na cidade, uma cidade do tamanho de Santo André, um orçamento de 2,5 bi, não tinha informatização na saúde. Ainda as consultas eram controladas em planilha de Excel, né? Exame no papelzinho. Aí não dá, né? O que que acontecia? Às vezes faltava remédio lá na Vila Lusita, e o mesmo remédio estava sobrando na Palmares, que são regiões completamente diferentes. E como não tinha sistema, essas unidades de saúde não se comunicavam, estragavam o remédio num canto da cidade, porque vencia, porque não tinha demanda, e faltando no outro. Só para dar um exemplo do quanto a informatização, a sistematização é importante. Tudo isso agora no ano de 2018. Mas voltando aqui à nossa prestação de contas. Ao mesmo tempo que a gente fez a gestão, que a gente devolveu para a de alugado, vendemos carros oficiais, os produtos, as políticas públicas foram sendo implementadas. Então, na educação, a gente conseguiu estender o horário, duas horas a mais de aula de reforço, matemática, português, atividades culturais e musicais, para 3 mil crianças da rede, além de ter entrega uniforme. Recuperamos a qualidade da merenda, que quando a gente assumiu era leite com bolacha. E hoje nós temos uma das 10 melhores merendas do Brasil. Então, a gente trouxe de volta a qualidade que Santo André sempre já teve como referência. E nos últimos 10 anos, infelizmente, tinha perdido esse protagonismo. Os resultados, a manutenção da cidade melhorou. Está o ideal? Claro que não. Nós temos, faz mais de 10 anos que não se faz recapiamento na cidade. Ano que vem vamos lançar o Rua Nova. Nós temos o objetivo de recapiar 200 quilômetros de rua. Mas nós fizemos, esse ano, mais de 75 mil operações de tapa-buraco. O que não era feito há mais de dois anos. Tapa-buraco é um paliativo, o próprio nome já diz, né? Você vai lá e tapa o buraco. Não é o ideal. O prefeito regional de Pinheiros que sabe, aqui o Paulo Matias. Mas, pelo menos, você já dá uma resposta para o morador. Sinalização, roçagem, capinação, cuidar da cidade, através do programa Santo André, o Homem Eu Cuido. Envolver as pessoas. Conseguimos privatizar 75 praças das 600 praças existentes em Santo André. A gente entregou para a iniciativa privada, em troca da publicidade. E essas 75 praças, além de estarem agora, não ter nenhum problema de manutenção. Estão mais bonitas, mais bem cuidadas. Economia de 2 milhões de reais na manutenção para a prefeitura. Então, é parceria. Fizemos isso em várias áreas. Na segurança, os vigilantes da cidade, através do sindicato de vigilantes, das empresas de vigilância. Hoje são olhos também da prefeitura. Assinamos, foi a primeira cidade da região que assinou o convênio do Detecta. Que fez com que as câmeras da cidade, em especial os radares, quando lê a placa de um carro, que é produto de furto ou roubo, avisa, dispara um alarme, 5 km de raio para todas as viaturas da guarda, da polícia civil e da polícia militar. Com isso, 25% a menos de furto e roubo de veículos, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Os índices caíram. E o radar passou a ter uma outra utilidade. Que não só a multa. E os radares móveis, aquelas pegadinhas, acabamos com ela. Está proibido em Santo André o radar móvel. Então, ficaram apenas os fixos. E ainda, também com esse intuito de segurança. De segurança. Então, são vários retornos que a gente conseguiu, apesar das dificuldades que não foram pequenas. A cidade realmente sofria de um descrédito, sofria dessa estrutura bastante contaminada e carregada, que, infelizmente, as últimas gestões trouxeram, que gerava um déficit operacional mensal de 8 milhões. A cidade gastava 8 milhões a mais do que arrecadava todo mês. Fora os 320 milhões de dívidas a pagar. Entendi, o que ficou lá atrás. E esse retorno aconteceu. E uma consequência muito rápida. Quando a gente assumiu a cidade, Paulo, o REIT, que é aquela classificação, como se fosse a nossa classificação de crédito, que os bancos fazem, era E, da cidade de Santo André. E. Seis meses depois, nós passamos para C. Então, nós tiramos, eu brinco que a gente tirou a cidade do Serasa, ou do SPC. Nossa cidade estava no SPC e no Serasa. E o que é isso? Quem está em casa pode falar, ah, o prefeito, mas o que é isso? Retomamos as obras paradas, porque as obras estavam paradas, porque a Caixa não emprestava mais dinheiro, o governo federal não emprestava mais dinheiro. Por conta desse exílio aí. Claro, quem é mal pagador, você vai emprestar dinheiro para quem não paga? Verdade. Não vai. Quando a cidade recuperou essa credibilidade, das 10 creches que a gente queria construir, 7 já estão em construção. 7. Retomamos e lançamos as obras. Só temos ainda dois desafios de retomada de obra, que é o céu lá no Jardim Ana Maria, o céu das artes, está dependendo só de uma deliberação do Ministério da Cultura, e também o Hospital da Vila Luzita, que a gente retoma a obra no primeiro semestre do ano que vem. Com exceção disso, o BID, que é o projeto viário dos dois viadutos da Ponte Santa Terezinha, liberado pelo Ministério da Fazenda, já autorizado, cidade com capacidade de crédito, e todas as outras obras que estavam paradas na nossa cidade foram retomadas. Então, a gestão financeira, às vezes ela demora um pouquinho mais para as pessoas perceberem que pode melhorar a vida delas no cotidiano, mas melhora. E eu tenho dito sempre, a gente já colheu alguns frutos dessa ordem na casa que a gente pôs em 2017, mas em 2018 nós vamos colher com muito mais intensidade, com muito pé no chão, muita transparência, muito olho no olho, mas tem funcionado e eu estou muito satisfeito. O saldo é bastante positivo, sabendo que tem muito a fazer, que a cidade ainda tem muitos problemas, mas com aquela esperança, com aquela grande esperança de que a gente está no caminho certo, com a convicção de que a cidade hoje é outra. E tendo apoio da população, aí essa luta fica mais fácil, né, prefeito? Muito mais fácil, fica mais gostosa, né? Apoio e compreensão. Isso, isso é verdade. Compreensão. Enquanto o prefeito estava fazendo a sua explanação aqui, chegou, e quem está vendo a gente pelo Facebook viu, o Paulo Matias, o prefeito regional de Pinheiros, chegou, já se sentou. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Prazer em te encontrar de novo, hein? Bom dia. O meu xará, o meu prefeito do estado de São Paulo, os parados do meu chefe... Ouvir isso, ele me mata. Vou comentar aqui o André também, a todos os ouvintes aqui da Rádio ABC. Legal tê-lo aqui, viu? Bom dia a todos. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu vou pedir pro André, do Instituto Viva Santo André, fazer uma pergunta pro prefeito aí, porque fica à vontade. Cumprimentar o Paulo também, o Paulo Matias. Não fica só olhando, não. Vamos trabalhar, rapaz. Bom dia. Não tem jeito de prefeito regional, um jovem gestor, aliás, dois jovens gestores aqui na frente, eu me sinto muito honrado. Mas André, pegando uma deixa nisso que você está falando. Eu e o Cacá Siqueira, o Cacá Siqueira que apresenta o programa antes de mim aqui, e a gente sempre fala, Cacá, que bom que os prefeitos aqui da região do ABC é tudo jovem. Que bom ver o Paulo, que é o braço direito do Dória lá em São Paulo, é um cara jovem. Que bom que o Dória é um cara jovem. Que a gente está precisando de vocês. Juventude, atrás da mesa, com a caneta na mão, trabalhar pra nós. Porque nós, essa geração aqui, com 50 anos, 60 anos, a gente foi massacrada por aqueles que nós apoiamos. E que não corresponderam aos nossos anseios. E que bom que temos os jovens agora com outra cabeça, com outra pegada, tomando conta de cidades como São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá. Entendeu? Esse cinturão aqui do ABC. E que bom que nós temos um jovem lá em São Paulo cuidando de lá também. Isso é muito importante, André. É verdade. Bom, eu quero fazer a pergunta para o prefeito Paulo Serra. Está na pauta do dia hoje, prefeito, três nomes que estão sendo discutidos aí pra eventualmente assumir a Secretaria de Saúde. Desses três nomes, nós percebemos que tem um perfil bastante político. A secretária que deixou o posto, ela tinha um perfil bastante técnico e não político. A decisão de se discutir esses três nomes passa por essa questão da envergadura política? Nós, André, nós temos uma fórmula de gestão que eu acredito muito. É o casamento do técnico com o político. Um não funciona sem o outro. Não adianta fazer a gestão, a sobrevivência das boas práticas administrativas dependem justamente dessa sintonia. Porque o mundo que a gente vive, principalmente na gestão pública, tem muita política envolvida. O Paulo faz uma gestão brilhante lá na Prefeitura Regional, que aliás é maior que muitas cidades aqui da nossa região. Então ele tem o tamanho, a responsabilidade, tem ido muito bem lá como prefeito. E sabe que, claro que tecnicamente a gente precisa ouvir, precisa consultar, precisa ter estudo, avaliação. Mas a decisão, muitas vezes o diálogo com a sociedade, muitas vezes a forma com que você vai implementar algum tipo de política pública, ela tem que ser discutida com a sociedade. E aí entra essa característica política. Por isso que as nossas secretarias, de uma forma geral, você pode reparar, que ela sempre tem um técnico e um político, ou vice-versa. Se o secretário é mais técnico, o adjunto é mais político, e assim sucessivamente. Então, somado a isso, o fato de que a gente tem um plano de governo muito definido, nós temos um governo muito planejado, é claro que os nomes são importantes, mas não é o mais, não é o fundamental. A saúde da cidade, independente do nome que será escolhido, ela vai andar e a gente sabe quais são os grandes objetivos para a saúde do ano que vem. E aí eu falo aqui, são os 11 novos equipamentos, a reabertura das unidades, que estão reformando, as duas novas UPAs, a UPA Jardim Santo André e a UPA Bangu, a implementação do Quali Saúde com a informatização, a capacitação de funcionários. Esse é o objetivo do ano que vem. A redução ainda maior dessa fila, de 128 mil, nós fizemos 85 mil atendimentos, ótimo, mas ainda tem 50 mil esperando, que era uma fila tão grande que foi impossível num primeiro ano com todas as dificuldades a gente zerar. Então, como os desafios estão muito claros, o plano de governo, eu disse aqui no início, a gente leva muito a sério, eu considero isso um pacto que nós fizemos na cidade e quero ser cobrado em cima desse plano de governo que a cidade escolheu. Os nomes, eles acabam sendo acessórios até, com todo respeito, a gente está atrás de bons gestores, de pessoas que vistam essa camisa, a camisa de Santo André é a camisa do nosso plano de governo. Mas o planejamento e essa sintonia do político com o técnico é o formato ideal. Porque a cidade tem que andar independente das pessoas. Nós estamos fazendo um planejamento para a cidade para os próximos 35 anos no Santo André, 500 anos. Daqui a pouco, não sou eu que vou estar aqui na frente. Mas se a cidade se incorporar desse planejamento, se a cidade se apoderar disso, não dá mais espaço para qualquer um vir aí, mudar tudo o que foi feito e colocar a cidade novamente na situação que a gente pegou, falida, quebrada. As cidades precisam acreditar nisso, na continuidade dos bons programas. Nós não interrompemos nenhum programa que está funcionando. Nós mudamos o modelo de gestão. Isso precisava mudar mesmo, senão a cidade ia quebrar, ia entrar em colapso. Mas bons programas, a gente continua. Por que vai parar tudo e achar que vai descobrir o Brasil de novo? Não vai. Mas é nesse sentido que a gente está trabalhando. E essa coisa de projeto, né, Paulos, temos o Paulo Serra e o Paulo Matias. E essa coisa de projeto, ela é importante, e a gente não vê desses candidatos aí que estão falando que vão sair para presidente, um projeto. Está todo mundo se defendendo de tudo, mas pensar num projeto para o Brasil, a gente não vê, né, Paulo Matias? Não, é verdade. Eu acho que faltam não apenas projetos, viu, mas uma mudança é uma estrutura do poder público. Desculpa, desculpa esse ao cabo aqui também. Se você quiser recomeçar a sua... Não, eu estava me referindo da mudança estrutural que a gente precisa no poder público, né? Mas se você me permitiu, eu queria até fazer uma pergunta para o meu xaraque. Fique à vontade. É o seguinte, Rony, lá na Prefeitura Regional de Pinheiros, e eu acho que em todas as prefeituras, a gente sempre foi muito questionado, o Paulinho deve passar por isso aqui, da seguinte frase, olha, mas essa prefeitura não faz nada. Por que a prefeitura não faz nada e por que as pessoas têm essa sensação de que a prefeitura não faz nada? Porque há uma grande impessoalidade na relação do poder público com o cidadão. Essa é a verdade. Bom, alguns anos passaram e a gente foi vendo a adesão das pessoas às famosas redes sociais. E as redes sociais foram indo, trouxeram uma melhoria, uma aproximação significativa do político com o cidadão. E a gente lá na Prefeitura de Pinheiros sempre ficou pensando o seguinte, olha, mas o pessoal aqui está trabalhando demais da conta. Por que será que algumas pessoas acham que a prefeitura não trabalha? E a gente foi ver que normalmente as pessoas que se referem a isso ou que estão insatisfeitas com o trabalho, elas podem estar insatisfeitas apenas porque a sua demanda que você pediu, seja do seu buraco, da sua poda, da sua placa que estava quebrada, enfim, uma série de demandas que você possa ter, não foi resolvida ainda. E a gente ficou pensando lá e pensando o seguinte, por que não a gente mostrar de uma forma digital o que as pessoas não veem? Porque a pessoa não pode ter a sensação de que a prefeitura não está trabalhando, porque ela está trabalhando, está trabalhando muito. Mas um mal que as prefeituras sempre tiveram, Paulinho, foi de não saber mostrar isso. Não saber fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que elas estão fazendo, o que a prefeitura está fazendo. Bom, aí resolvemos criar um aplicativo da prefeitura, chama Pinheiros Digital. E esse aplicativo as pessoas têm condição de ter acesso a todos os serviços de zeladoria que estão sendo feitos na região de Pinheiros naquele determinado dia. A pessoa entra no aplicativo, ela vai ver o mapa de serviços, que é um mapa gigantesco. Em um, dois dias são mais de 100 serviços que estão lá à disposição das pessoas, com foto do antes e do depois, enfim. Nos primeiros dois dias, a gente teve quase 400 pessoas que baixaram o aplicativo. E aí, aliado a isso, a gente uniu uma outra funcionalidade, que eu acho que é essa a necessidade de a gente trazer uma pessoalidade maior, uma proximidade maior com as pessoas. As pessoas poderem fazer uma gestão participativa. Paulinho, eu sempre achei que gestão participativa tem muitas estruturas arcaicas que a gente tem no poder público, de conselho disso, conselho daquilo, enfim. E as pessoas que estão nos ouvindo, elas querem que resolva o problema delas de uma forma mais rápida, mais instantânea. Toda semana, tendo que ficar três horas numa reunião, discutindo, 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 e a resolução, ela não ocorre. E aí, a gente criou, dentro desse aplicativo também, a oportunidade de pesquisa e enquete, em que as pessoas vão poder definir algumas ações da Prefeitura Regional de Pinheiros. Por exemplo, nós estamos com o programa Asfalto Novo, fazendo o recap da Rua dos Pinheiros, que é uma rua famosa lá na região de Pinheiros, uma rua de bares e restaurantes. Mas a próxima, a gente deve encerrar já pelo dia 10, 15 de janeiro. A próxima rua vai ser definida pela enquete que a gente vai montar no aplicativo. Então, as pessoas vão definir qual a próxima rua que, na avaliação delas, é prioritária para as pessoas. Legal isso, hein, Paulo? Então, é uma gestão participativa, que eu acho que é o que o poder público precisa fazer no século XXI. Eu acho que, ouvindo o Paulinho aqui, a gente tem muita esperança, fica muito feliz, não apenas por ele se chamar Paulo, né, mas por ele estar falando exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. As pessoas não querem ouvir um prefeito de Santo André falando de mordomias, falando de gastos desnecessários, colocando-se como algo superior do cidadão, colocando-se como uma pessoa inacessível. Eu acho que o político do século XXI é aquele que ouve, é aquele que participa, é aquele que está à disposição e é aquele que compreendeu que as redes sociais são uma ferramenta importante para a comunicação com o cidadão. E eu acompanho muito o Paulinho e vejo exatamente isso, ou seja, fazer com que o prefeito de Santo André desça um degrau, que eu acho que as pessoas não estavam acostumadas com isso, né, Paulo? As pessoas estavam acostumadas com o nunca antes visto na história de Santo André, o prefeito de Santo André, aquele cara que parece desenho animado, né, você só vê na televisão, porque ao vivo esquece. Então a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz e fazer essa colocação aqui para o Paulinho, que eu acho que a minha avaliação, Rony, ano que vem, eleição do ano que vem, nos próximos anos as pessoas estão muito mais maduras politicamente. Graças a Deus. E fazendo escolhas que sejam pautadas justamente nisso. Resultados, falta de excessos de mordomias, gastos completamente desnecessários, o empoderamento não do cidadão, mas do político, isso as pessoas estão aos poucos se escanteando disso. E buscando com que alternativas plausíveis que tenham essa visão sejam colocadas, como é o caso que a gente teve aqui na cidade. E de repente, né, Paulo Serra, essa ideia aí desse aplicativo e tal, quando as contas estiverem, assim, ser positivas aqui para você, de repente você poderia usar isso, essa ideia aqui também, né? Com certeza, uma grande ideia, eu vou até pegar tecnicamente aí com o Paulo essas questões. A gente, o aplicativo de zeladoria, o ideal, eu tive até em Barcelona no Smart Cities, no Congresso Mundial, trazendo experiências para Santo André, inclusive a gente publica essa semana, Paulo, um núcleo de inovação tecnológica. A gente pegou os melhores funcionários de carreira da área de tecnologia lá na prefeitura e estamos agora empoderando para que eles desenvolvam tudo o que for referente à tecnologia, de informação, ao TI da nossa cidade, para a gente... Em Santo André, nós temos algumas coisas já que funcionam bem, mas que as pessoas não têm conhecimento, as pessoas não usam, porque não estão organizadas. Então, por exemplo, nós temos a frota de ônibus aqui na cidade, 100% com GPS. Então, as pessoas se baixarem o aplicativo, eu cito a Mobi, mas como não tem, fica meio perdido aí na rede, elas têm efetivamente o horário certo que o ônibus vai chegar no ponto perto da casa delas, que é um belo conforto. Você não precisa ir antes para o ponto, tem a questão da segurança, você não vai ficar esperando lá meia hora, uma hora, você pode ir quando o ônibus está chegando. Mas eu fui ver o número de acessos baixíssimo, menos de mil pessoas baixaram o aplicativo, porque não tem divulgação, não tem a cara da cidade. Então, esse núcleo vai cuidar de pôr para funcionar as ferramentas que já existiam ou já existem e estão mal utilizadas e pensar em novas ferramentas. E esse tipo de ferramenta, tanto de uma participação virtual mais efetiva nas decisões, quanto de uma prestação de contas online, diária, é muito importante. A gente faz isso através da rede social, você sabe. Hoje mesmo, Rony, aproveitando, às 5 horas da tarde, nós vamos fazer uma prestação de contas para todos os funcionários da prefeitura. A gente está convidando, após o horário de expediente, vai ser lá no Teatro Municipal, a gente está fazendo em parcelas. Mas vamos transmitir ao vivo na minha página no Facebook, vamos fazer a prestação de contas desse ano. Tanto financeira, para as pessoas saberem onde é que o dinheiro foi gasto, onde é que ele foi aplicado, o que andou bem, o que pode andar melhor. E vamos fazer lá toda a prestação de contas ao vivo na rede, sem nenhum problema, colocando a cara mesmo para bater. Porque a gente tem a convicção, nós estamos no caminho certo. Perfeito. Então, parabenizo aí o Paulo mais uma vez, porque tem dado bons exemplos dessa nova geração, representa muito bem essa nova geração de políticos. Vai mudar esse país, vai mudar nosso estado. É uma questão de tempo só, a gente só tem que continuar trabalhando e continuar dando esses exemplos. Mas a gente sabe que tem bastante a evoluir. Prefeito, fala um pouquinho do IPTU para o ano que vem. Vai ter aumento? De quanto é o aumento? Por que do aumento? Nossa, Paulo. Primeiro, bom esclarecer e boa essa oportunidade. A gente, as alíquotas do IPTU, a gente reduziu. Por que a gente reduziu as alíquotas? Porque a gente teve que atualizar a planta genérica, os valores dos imóveis na cidade, que não eram atualizados desde 2002. E essa atualização, ela é anual? Ela deveria ser a cada quatro anos. Quatro anos, tá. Mas Santo André faz 15 anos que não reajustava. E para não ter um aumento, entendendo a situação econômica do país, entendendo a situação econômica da cidade, o que a gente fez? A gente atualizou os valores dos imóveis. Então, aqueles imóveis que tiveram uma valorização nesse tempo maior do que a inflação, uma atualização importante, poderão ter algum aumento, sim. Mesmo assim, a gente reduziu a alíquota para que esses aumentos sejam menores e colocamos um teto, um limitador. Porque alguns imóveis aqui na cidade, aí não tem por que não dizer, foram valorizados em mais de 1.500% no tempo. 15 anos. Tem regiões da cidade que não tinha, por exemplo, nenhum equipamento. Hoje tem mercado, tem hospital, tem tudo. Isso tudo valoriza. Claro. O metro quadrado da cidade, que era 500 mil reais, hoje é 3 mil reais, 4 mil. Tem lugares na cidade que o metro quadrado não é menor que 6 mil reais. Então, isso, mas para isso, apesar dessa atualização ser justa, ser legítima, e a gente usou a média dos últimos 5 anos registradas nos cartórios da cidade, ou seja, a gente pegou o preço real que as pessoas compraram ou venderam seus imóveis para fazer esse estudo. E não a especulação imobiliária. E não a especulação imobiliária. Certo. Apesar desse estudo ser legítimo, ser real, a gente não quer sacrificar ninguém no momento que a gente está vivendo. Por isso que aí a gente reduziu a alíquota e a gente colocou esse teto. O aumento máximo que a pessoa residencial pode ter é de 50%. O máximo. Ah, eu vou ter 50%? Só se o seu imóvel, nesses últimos 15 anos, sofreu uma valorização de 50%. Aí pode ser que o seu IPTU chegue no teto. Se o seu imóvel não valorizou, se o seu bairro continua com o método quadrado mais ou menos no mesmo valor nesses últimos períodos, você não precisa ter nenhuma preocupação. Porque aí o estudo vai mostrar que o seu valor venal, o valor do seu imóvel é o mesmo, ou evoluiu só perante a inflação, e o IPTU vai acompanhar essa mesma valorização. Então, muito se falou, muito se disse, é uma atualização necessária, eu repito. Não dá para a gente ter um cadastro da cidade de 15 anos atrás. Isso tem problema de desenvolvimento urbano, isso nos dá problema na geração de empregos. Porque a gente não sabe para onde a cidade está crescendo. Você tem um cadastro falso lá no sistema da prefeitura, como é que você vai saber onde é que precisa, onde é que pode pôr um centro de distribuição, onde é que pode pôr uma indústria, onde é que precisa de um mercado, onde é que pode crescer em produção habitacional. Você tem uma cidade falsa no sistema. A hora que você atualiza isso, você não está atualizando só a questão do valor, você está atualizando a característica, o perfil econômico da cidade, para a cidade retomar o crescimento. Que a grande saída que a gente tem, nós fizemos muito aqui em matéria de gestão, mas a grande saída que a gente tem é a retomada do crescimento, geração de emprego e renda. E eu fico muito feliz, porque a nossa cidade, segundo os dados do Caged, foi a cidade que mais gerou postos de trabalho em toda a região metropolitana de São Paulo. O saldo é positivo de mais de 1.300 postos, entre o que demitiu e o que contratou. É a melhor cidade, nesse sentido. É bom esse índice? Se comparado a 2010, 2009, não. Mas como a gente está em cinco anos de crise, são números que nos deixam bastante otimistas. Mas para terminar a questão do IPTU, não sofram por antecipação. A gente evitou qualquer distorção, qualquer abuso. E se tiver problema, viu, Rony? Com muita transparência. Teve gente lá que falou, olha, o meu imóvel, o valor venal vai ser maior que o valor de venda. Se for isso, vai ser corrigido. Não tem nenhum problema. A gente não quer cometer e não vai cometer. Eu não admito nenhuma injustiça. Agora também as pessoas têm que ter consciência. O imóvel que, às vezes, a pessoa reside, ela paga mais IPVA do que IPTU. Não dá para a gente acreditar que o carro vai valer mais que um apartamento. Isso nós temos na cidade mais de 40 mil casos que as pessoas gastam mais com IPVA do que IPTU. E aí, na ordem de valor e de importância, a casa tem que ser mais importante que o carro, poxa vida. Então, as distorções, claro, a gente fez de tudo, o estudo foi muito preciso para evitar, mas qualquer tipo de correção que tenha que ser feita, a gente faz de maneira administrativa, com total transparência. E se tiver algum valor que estiver acima da média, acima do mercado, a gente vai corrigir. Mas é questão de justiça tributária e a cidade precisa reencontrar esse caminho. Agora há pouco o senhor disse que hoje vai fazer a apresentação das contas, né? Isso. O pessoal vai ter acesso através de que maneira? Na minha página no Facebook e na página da Prefeitura Municipal, nas duas redes sociais. A Prefeitura tem mais de 100 mil pessoas lá. Na minha pessoal tem mais de 60 mil pessoas. Então, nesses dois veículos. E depois o vídeo vai ser compartilhado aí nas redes. A gente vai fazer isso... E a partir de que horas vai estar lá? A partir das 5 horas da tarde. A partir das 5 da tarde, o pessoal de Santo André, pelo site da Prefeitura e pela página, pelo Face do Prefeito Paulo Serra, pode ter acesso a essa prestação de contas. Vai assistir ao vivo lá. Vai fazer o live. Perfeito. Instituto Viva está aqui com o André Ribeiro. Faz mais uma pergunta aí, que o Prefeito já tem que correr, que a agenda dele está cheia. Tá ok. Perguntinha simples, um pouco do campo político. Na minha convivência com outros prefeitos, um tempo atrás aí, eles comentavam, Prefeito Paulo Serra, e o Paulo Matias também pode até estender a ele, que o poder é solitário. Você está sempre envolto com pessoas, enfim, todo mundo, né? Uma gama de pessoas aí, mas que a decisão cai sempre no colo do gestor e tal. O poder é solitário, Prefeito? Olha, eu procuro fugir dessa máxima. A tomada de decisão final, né, Paulo, ela é sempre... Ela é de uma reflexão que você faz consigo mesmo, né? Essa tomada de decisão, ela é solitária sim. Mas a gente, logo que iniciou, até para quem ouve mais erra menos, eu tenho essa máxima. Nós temos um conselho de gestão da cidade, que a gente se reúne a cada 30 dias, e o conselho direto da gestão, que é toda segunda-feira, inclusive logo cedo, para avaliar, para medir, para fazer o monitoramento dos programas, até para cobrar os secretários. E nesse conselho é discutido de forma muito aberta, muito transparente, essa questão dos erros e acertos caminhos. Então, é claro que a tomada de decisão é uma questão solitária sim, mas a gente tenta sempre dividir, delegar essa responsabilidade, porque a nossa cidade é muito grande, né, André? Nossa cidade tem mais de 720 mil habitantes, uma cidade de mais de 120 quilômetros quadrados. é uma cidade que tem ainda distorções e diferenças internas muito acentuadas. Nós temos IDH de país de primeiro mundo, IDH de país em desenvolvimento, e IDH de país subdesenvolvido na mesma cidade. Nós temos três cidades. Se a gente for avaliar pelo índice de desenvolvimento humano e pela qualidade de vida, nós temos três. Nós temos uma cidade que saiu agora na revista Exame, que está entre as três cidades do Brasil melhor para criar o seu filho, né, que é essa região do centro expandido, que não tem dúvida nenhuma que é uma cidade que tem um índice de desenvolvimento altíssimo. Temos a região do segundo subdistrito, lá no pós-Tamanduatei, que é uma região que carece, é bastante carente de ações do governo, isso durante o tempo. Nós acentuamos muito isso no sentido de atendimento, de manutenção, levamos para lá uma equipe, um início de uma prefeitura regional, na prática, lá para o segundo subdistrito, mas que não tem lá os bolsões de pobreza, mas tem uma carência, assim, por manutenção. As pessoas de lá falam, hoje eu vou para Santo André, quando elas vêm no centro da cidade. Então elas não se sentem pertencentes à cidade. E temos a região, ali, a partir da Vila Pires, até o final, lá, o Parque do Pedroso, que aí é uma região ainda carente daqueles serviços mais básicos. Eu estive, no sábado, lá no Núcleo Eucaliptos, na comunidade de Santa Cristina. Não tem água, não tem esgoto, não tem asfalto. Que coisa, hein? Em pleno século XXI, numa cidade rica, entre aspas, como já foi a cidade de Santo André. Então, tudo isso, o tamanho da cidade, faz com que a gente tenha, sim, que dividir a responsabilidade, dividir a gestão da cidade, com essas pessoas que vestem a camisa aqui de Santo André. Mas, a decisão, ela é guia de regra, né, Paulo? Solitário. Solitário. Paulo Matias, que está comandando lá a Prefeitura Regional de Pinheiros. E esse ano, para você lá, foi um ano bacana? Ah, muito. Deixou muita coisa para o ano que vem? Ou deu para... Não, fizemos muita coisa. De 100%, quanto você fez lá? Ah, a gente nunca consegue fazer 100% daquilo que previu. Por isso que a gente prevê fazer 300%, né, por 100%. Então, para tentar chegar no 100%. Legal. Mas foi muita coisa que a gente fez, muita parceria público-privada, reforma do Largo da Batata, operações na madrugada, enfrentamentos constantes ali, sempre do lado positivo da situação. Enfim, muita coisa. Ganhamos como a melhor Prefeitura Regional da cidade. Bacana isso, né? Eleito, inclusive, pela Globo, que não é fácil. É, ali é complicado, né? O seu Boccardi não é muito fácil, mas ele... Sabe o que ele veio aqui, Paulo? Para reconhecer que a gente entregou a ponte no prazo. Eu ganhei o ano quando ele fez isso. Só de fazer isso, já é um prêmio. O Rony, mas você sabe que, até aproveitando aqui o Paulo e o Céu, eu estava pensando aqui, a gente tem andado muito pela cidade, aqui pelo ABC, conversado com muitas pessoas, e eu tenho visto algumas ideias das pessoas sobre o que elas gostariam para 2018, né? Acho que é importante a gente colocar isso. Além de saúde, que é um tema muito importante, que o poder público sempre tem que ter atenção especial, eu sinto que as pessoas, elas querem um 2018 com três questões fundamentais. E eu acho que 2017, em uma dessas questões, já foi de avanço significativo em relação a isso. O primeiro, eu acho que elas querem uma política efetiva no Brasil. Efetiva. Algo que traga resultado. Político que pare de ficar andando com carro blindado, ar-condicionado, 2.0 turbo. Políticos que realmente sejam cidadãos em primeiro lugar, e não políticos, né? Que tenham essa visão. Segundo ponto, que eu sinto que as pessoas, elas clamam para 2018. O fim da injustiça no Brasil. O Brasil é um país muito injusto, Paulinho. Muito injusto. No tema da segurança pública, então, o nosso país, eu acho que é um dos mais injustos que existe. A mordomia para os presos e para quem cometeu crime é maior do que para o cidadão que pega ônibus seis, cinco horas da manhã e volta onze horas da noite, meia noite para casa. Uma coisa impressionante. Essas saídas temporárias agora, no final de ano, que acontecem, isso é um absurdo, Paulo. Isso é um absurdo. Porque se a pessoa cometeu crime, na minha avaliação, ela tinha que pagar por isso. E hoje no Brasil, você tem uma lei penal que permite sair no Natal, no Ano Novo, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, enfim. Tem que se colocar um limite nisso. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, elas já devem ter sido ou assaltadas, ou terem amigos e familiares que foram assaltados. e elas sabem muito bem a dificuldade que é você ver alguém que cometeu um crime seis meses depois, um ano depois, dois anos depois, porque viu uma palestra de algum agente social, porque trabalhou numa ONG, ter a sua pena reduzida. Então, o sentimento de injustiça no brasileiro, eu acho que é um dos sentimentos que mais o brasileiro quer que em 2018 seja revisto. E por fim, para 2018, acho que o que o brasileiro quer, o povo paulista quer é emprego, que é o que o Paulinho falou agora. O melhor programa social que existe no mundo chama-se emprego. Lá em São Paulo, o prefeito João Dória está chegando a dois mil moradores em situação de rua que foram empregados. É só desse jeito que a gente vai conseguir evoluir a nossa. Mão na massa, né? Ou seja, uma política efetiva, o fim da injustiça brasileira, que leis brasileiras completamente frouxas e geração de emprego e oportunidade para as pessoas é o que eu espero de 2018. Bacana, Paulo Matias. Paulo Serra, para 2018, como é que Santo André começa já no dia 2 de janeiro? Já começa bem melhor do que começou em 2017. Ainda bem, né? Pelo menos com avanço. Com avanço, com saldo bastante positivo. Já começa com o trem de novo no trilho. Que bom. dos 742 fornecedores que estavam atrasados dia 2 de janeiro, a gente tem pouco mais de 20 hoje, só porque eles mesmos não se interessaram em fazer qualquer tipo de parcelamento, mas quer dizer, um déficit. E aqueles serviços essenciais todos em dia, pagamos todo mundo no prazo. Então, o estoque de remédio ainda não está 100%, não, mas já está 80%. E quando a gente assumiu em janeiro, era 12. 12. Não tinha remédio nenhum na cidade. Só para dar um exemplo. Mas a manutenção da cidade já está bem melhor. E é um ano, como eu disse, de colher mais frutos dos que foram plantados em 2017. Então, o projeto do BID vai para frente com os dois viadutos e a ponte de Santa Terezinha, porque esse ano caíram três pontes com todas essas dificuldades. Duas. Uma a gente já entregou, a outra está terminando e a de Santa Terezinha que é a outra, porque a intervenção é maior ali naquela rotatória. Iniciamos no primeiro semestre, o Hospital da Vila Luzita, a retomada das obras, né, do Hospital, do Céu das Artes. Não vai mais ter obra nenhuma parada na cidade. Hoje tem pouco menos de 10%, mas aí vai ser 100% de obra andando. O nosso programa de recapeamento, o programa Rua Nova, vai começar, né, que é importante. A cidade tem uma carência muito grande, até porque faz muito tempo que não é feito nada nesse sentido, né, isso também é qualidade de vida. Toda vez que eu brinco e o cidadão passa no buraco, o pneu dele cai no buraco, aí lembra do prefeito. Sim. E o buraco está lá todo dia, no caminho de casa dele. Eu lembro do Dória sempre. Lá na minha região sempre lembram da minha mãe. Eu lembro do Dória sempre, quando eu estou chegando lá em casa. Ixi, velho. Então, agora, é isso, é um sentimento, é uma sensação e a gente tem sentido isso nas ruas de esperança. Acho que a gente começa 2018 com esse sentimento muito vivo. É diferente de como a gente começou o ano de 2017, que era um sentimento que esse ano vai ser o caos. Vai ser o pior ano da minha vida. Até um funcionário de carreira escreveu um e-mail pra mim, me mandou na sexta-feira, até vou ler um pedaço dele hoje, se ele permitir, lá na prestação de contas, porque ele falou, eu estava preparado pra que 2017 fosse o pior ano da minha vida de 30 anos de prefeitura. Porque nós não tínhamos pagado ninguém nos últimos dois anos. Tudo parando. não tinha remédio, não tinha tapa-buraco, não tinha manutenção, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Eu já estava preparando aqui pro colapso. Falou, então, eu tenho que te parabenizar, prefeito, porque além de não ser o colapso, ainda tivemos algumas entregas. Bacana isso. Então, é muito bacana esse reconhecimento de quem viveu. Viveu o caos e viu a diferença. Exato. E viu o que dá pra fazer. Quem estava lá no furacão, E viu o que dá pra fazer com ações, não é? Que é isso que o Paulo falou, com efetividade. Então, eu sou um morador de Santo André, um filho da terra. Minha mãe nasceu aqui, meu pai, minha esposa, minha filha, a nossa casa é a cidade. A única diferença que a gente tem pro morador da cidade é que a gente tem a oportunidade de comandar a prefeitura e através de dedicação, de empenho, de estudo, de 100% do nosso tempo, a gente direciona pra melhorar a vida das pessoas e, consequentemente, melhorar a nossa cidade. De resto, é tudo igual. O mesmo buraco que a pessoa cai, eu também caio. A mesma calçada que a pessoa vai andar, eu também ando. O mesmo parque que ela frequenta, eu levo a minha filha. Porque a minha vida é aqui. E esse orgulho, essa oportunidade que a gente tem, a gente leva com muito respeito, muito carinho e o sentimento pra começar o ano é esse. De um filho da cidade que tenha convicção de que a cidade retomou o caminho certo e que vai agora, daqui pra frente, principalmente a partir do segundo semestre de 2018, ela vai decolar e voltar a ser aquela Santo André muito mais próxima daquela Santo André dos nossos sonhos. Bacana. Nossa, show de bola. Prefeito, eu queria te fazer uma proposta. Pois não. A gente recebeu aqui pelo Facebook e daqui da minha frente no WhatsApp muitas perguntas. Sem dúvida. Mas como nós estávamos em quatro aqui e a conversa fluiu legal com a visita do Paulo e do André, eu não dei voz a essas perguntas. Posso pedir pra produção da rádio encaminhar pro seu gabinete? E aí o senhor vai ter o nome das pessoas, o contato delas e aí o senhor ou a sua equipe vai respondendo. Porque tem situações aqui pontuais tipo praça que não está segundo a pessoa a praça não está bem cuidada. Outro aqui que está faltando está vencendo agora em julho vence em julho a segunda nomeação de um concurso do Semasa tem 125 aprovados ele está no meio está esperando então são PTU já foi falado aqui UBS fechadas enfim são questões que de repente o senhor poderia entrar em contato direto com essas pessoas o nome das pessoas e o contato a gente faz questão de responder todas pedi pras pessoas acompanharem também na prestação de contas porque talvez algumas perguntas elas poderão ser respondidas na própria prestação de contas mas estamos à disposição. Hoje às 5 horas da tarde o prefeito Paulo Serra pelo site da prefeitura e pelo facebook dele vai fazer uma live e nessa live nesse ao vivo ele vai fazer a prestação de contas de 2017 então é bom acompanhar porque ele vai estar lá falando dos números tudo desde quando ele pegou no dia 2 de janeiro de 2017 até agora dezembro de 2017 e vai estar tudo esmiuçado lá tudo bonitinho entrou aqui saiu ali porque que não foi pra cá veio pra cá rapaz vai ser uma aula de matemática vamos lá vamos lá então é o facebook do prefeito e o facebook da prefeitura e o facebook da prefeitura fanpage da prefeitura beleza obrigado acho que ficamos por aqui por hoje né por hoje sim porque você tem compromisso agora mas agradeço muito viu Rône a Rádio ABC foi o primeiro veículo que a gente veio fazer essa prestação de contas aqui porque a Rádio é uma grande parceira da região ela informa as pessoas que até pra pra essa carência que as pessoas tem de informação no ABC a gente sofre mais ainda Paulo que vocês porque não tem a TV de canal aberto ela fala mais da capital do que da nossa região porque estamos colados aqui na capital então a Rádio ABC tem um papel fundamental e desempenha isso com excelência por isso fiz questão absoluta de começar por aqui obrigado Rodrigo aí a toda a diretoria um abraço aí pra vocês aproveitar e desejar um feliz Natal a todos que estão ouvindo e um 2018 de muita esperança e muito trabalho é isso aí Paulo Matias eu que agradeço obrigado a todos os ouvintes de ter dado um pulo aqui obrigado estou aí à disposição pra aprender também com esse prefeitão aqui de Santana a troca de de conhecimento isso é muito importante você veio aqui falou do aplicativo eu já sei pelo olhar do prefeito que opa a gente já pode não agora ali na frente usar essa expertise isso daí é legal isso é muito legal essa troca é muito legal Andrezão do Instituto Viva Santo André obrigado por estar aqui com a gente viu querido eu que agradeço me sentir muito honrado com os Paulos aqui você viu só falar com o ícone da rádio que é isso para com isso o grande premiado aqui hoje sou eu ah legal obrigado gente a gente vai pro comercial voltamos com o programa eu vou me despedir dos amigos e com certeza em breve eles estarão de volta Paulos obrigado André obrigado voltamos já tchau 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 tchau